O motorista de aplicativo, ele foi assaltado durante uma corrida. Isso foi aqui na cidade de Varginha no último sábado. Hoje a gente volta a falar dessa história porque nossa equipe conversou com as filhas desse senhor. O idoso, ele tem 66 anos, chegou a ficar internado por causa das agressões sofridas enquanto era roubado. As filhas que moram em São Paulo estão na cidade de Varginha para ajudar o pai e a polícia a tentar localizar o veículo. O carro do idoso foi levado por um casal, gente, que se passou por passageiros. Durante a corrida, o idoso foi rendido e foi agredido. Três dias depois, a família do motorista continua recebendo mensagens e ligações pedindo por dinheiro para liberar o carro. Uma das filhas chegou a depositar 500 reais na conta de um dos suspeitos. E até agora nenhum sinal do veículo. Quem vai contar esse caso para a gente é a Lúcia Ribeiro. Vamos ver, balança aí. A imagem desse circuito de segurança mostra um casal. Os dois aguardavam pela chegada de um motorista de aplicativo. Veja que quando notam a aproximação do veículo, o rapaz levanta um dos braços, como se indicasse que eles é que tinham chamado o carro por aplicativo. No vídeo, a gente ainda tem a impressão de que os supostos passageiros parecem impacientes. A mulher, inclusive, também chega a balançar o braço para chamar a atenção do motorista. Já por essa outra câmera, dá para ver quando o veículo desce à rua. Repare que o casal está sentado em frente a uma casa. Os dois observam o motorista passar e virar numa outra rua. Já nesse outro vídeo, dá para ver o motorista do carro de aplicativo manobrando em frente a um prédio. Era de lá que tinha vindo o pedido da corrida. Mas algo aí já estava estranho, porque o casal, que chamou o carro, resolveu esperar alguns números acima do combinado no aplicativo. Agora veja por essa outra câmera que o carro para na esquina. Os dois passageiros levam algum tempo para entrar no veículo. E depois, a viagem é iniciada. Foi bem aqui, nessa esquina, onde eu estou agora, no bairro Vila Verde, que a viagem teve início. Aqui, o veículo do idoso de 66 anos parou, para que o casal pudesse entrar e iniciar a viagem. O destino final desse casal era um bairro, já na zona rural. No meio do caminho, tudo tranquilo. A mulher foi muito educada com o motorista e o homem conversava normalmente. Só que o motorista não esperava que aquela viagem terminaria numa quase tragédia. Isso porque ele foi agredido pelo homem e também pela mulher. Ele foi surpreendido com um golpe no pescoço. Ele foi enforcado e obrigado a parar o veículo. Enquanto isso, a mulher que carregava uma faca, dava golpes com o cabo dessa faca na cabeça do idoso. Ele, então, foi obrigado a descer do veículo e viu quando o carro foi sentido à zona rural. Depois, ainda aguardando por socorro, ele viu quando o veículo dele retornou, já sentido à cidade de Varginha. Dentro do carro dele estavam dois celulares. Os dois aparelhos foram levados. O carro também foi levado. E, até agora, não foi recuperado. O veículo roubado pelo casal é esse, modelo SUV branco com placas de São Paulo, RNQ 7B86. O carro estava sem seguro. O motorista abandonado nessa estrada rural, bastante ferido, foi socorrido por um caminhoneiro que passava pela estrada dos Martins. Ele foi levado imediatamente até um hospital. Lá, ele recebeu atendimento médico e conseguiu contato com a família. A família dele mora no estado de São Paulo, na capital. Ele conseguiu falar com as filhas. E, imediatamente, bastante preocupadas com a situação que o pai estava passando, as duas filhas resolveram vir até Varginha, para dar todo o suporte que o pai precisa nesse momento tão difícil. Com medo, as filhas do motorista preferiram não mostrar o rosto, mas conversaram com a nossa equipe. Uma delas, que tem 35 anos, contou que depois que o caso veio à tona, várias pessoas entraram em contato com a família. Uma delas, durante a madrugada, como mostra essa mensagem encaminhada ao dono do veículo. A pessoa pergunta às 3h43 se ele não vai querer resolver a situação do carro. Depois disso, várias ligações telefônicas foram direcionadas à família do motorista. Nós, como filha, como uma pessoa do bem, a gente sempre acha que tudo vai ficar bem, porque assim, que nem esses dois meliantes, você pode ver que ele é muito novo, né? Então, assim, devolver o carro do meu pai, eu falei que daria o valor para todo mundo ficar bem. A gente não quer maldade com ninguém, como a gente não queria com a gente, né? Então, eles procuraram o meu pai, ligaram algumas vezes, entramos num acordo, eles mandaram a gente dar 500 reais, na verdade, o total seria... O papo começou com 7 mil e formalizamos em 2 mil reais e 500 reais, que eles iriam abandonar o carro e quando eu abandonasse, eu pagaria o restante. Eu estava disposta a pagar, não gosto de dever ninguém, não quero problema com ninguém, mas isso não ocorreu, né? E nós perdemos o carro, perdemos a consciência do meu pai, né? A integridade de um homem passar por tudo isso e ainda perdemos o carro, dinheiro, perdemos o sentimento de tudo isso, né? A filha do motorista conta ainda que todas as imagens que mostram os momentos antes do assalto já estão com a polícia, mas até agora nenhum sinal dos criminosos e nem do veículo do pai. Situação que tem causado muita insegurança a toda a família. Uma pessoa de 66 anos vem para uma cidade pacata como essa, saiu de São Paulo, mora já há um tempo aqui, assim, você sabe que todo aposentado quer se sentir útil, né? Então faz um dia ou outro de aplicativo aí, para tirar o dinheirinho de uma luz, de uma água, e aí se encontra numa situação dessa, né? Porque eu acho que não só o físico, que dói, né? Que foi muitas pancadas, foram, foi bem, assim, bateram bastante nele, mas quanto o mental também, você vê que hoje ele não está muito em sã consciência, a hora fala uma coisa, a outra fala outra, bem assustado. Essa outra filha, que inclusive está grávida de 7 meses, também acompanha a história de perto. Ela também mora em São Paulo. A mulher, que tem 33 anos, conta que o pai está traumatizado e ainda bastante machucado. A gente está todos, assim, traumatizados, como a minha irmã já falou, a gente tem que, a gente vai sair daqui, né? A gente já está indo embora daqui, então é algo que impressionou muito a gente, principalmente essa pressão, né? De resgate, a gente já tinha mandado uns 500 reais, enfim. E nada do que eles combinaram, eles cumpriram, né? E é muita covardia, a gente quer justiça porque é muita covardia. Meu pai é um senhor de 66 anos, eles judiaram muito do meu pai, né? E isso deixou a gente, assim, muito chocado. Olha, essas duas mulheres aí que são de São Paulo, vocês falaram muito bem, viu? Na entrevista, muito bem. Falaram muito bem. É um senhor de 66 anos, apesar de, né, ele é pai de vocês, mas é um senhor de 66 anos, porque ele não pode ser assaltado dessa forma. Por um casal, o carro não foi encontrado até agora, precisa urgentemente de uma investigação da Polícia Civil de Varginha. Urgentemente. Porque teve esse assalto, teve esse assalto, o carro foi levado, foi um casal, os detalhes já foram repassados, existe aí uma conta bancária no nome de alguém que já foi depositado 500 reais. Ah, mas pode ser que não seja dos bandidos e de algum aproveitador. Então, prende o aproveitador. Também. É assim que é pra fazer. A justiça, quando é pra ser feita, é assim. Porque senão ficou muito fácil cometer crime na cidade de Varginha, hein? Um punhado de assassinatos, homicídios que aconteceram na cidade, que até hoje ninguém sabe cadê o assassino. Tá ficando fácil cometer crime. Então, a gente quer pedir aqui, urgentemente, pra que seja elucidado esse caso e pra que a gente possa mostrar para a população. Pra que essas duas moças não precisem levar, né, pra São Paulo uma imagem que não representa a nossa realidade. Porque a cidade de Varginha é uma cidade maravilhosa, cidade boa pra se viver, aqui no sul de Minas. E a gente precisa mostrar, tá aí a imagem do carro, né? A gente precisa mostrar que a nossa polícia é coerente, é capaz, é capacitada pra poder prender esses bandidos, pra prender assassinos, pra prender ladrões e assim por diante. Uma coisa é chegar, uma coisa é estar, chegar na delegacia e não ir para o presídio por algum outro motivo. Aí não é problema meu. Agora, em investigar o caso, em chegar até os bandidos, a gente acredita, eu acredito muito, muito no trabalho da Polícia Militar e muito no trabalho da Polícia Civil. Não quero me decepcionar. Falando sobre esse caso aí, as filhas do idoso roubado aqui em Varginha informaram que a Polícia Militar continua trabalhando no caso. Já a Polícia Civil informou, por meio de uma nota, que a investigação desse crime está em andamento com a realização de oitivas de testemunhas e vítima. A Polícia Civil informou ainda que outras informações sobre esse inquérito só serão repassadas à imprensa em momento oportuno, pra não atrapalhar o andamento dos trabalhos investigativos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.